E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fabriquei esses suportes para colocar as minhas guitarras. O protótipo que eu fiz, que eu fiz de aglomerado e funciona até hoje. E esses modelos aqui que eu fiz de madeira maciça. E tem um modelo agora que eu estou fazendo de MDF que funciona super bem também. Eu vou começar a comercializar essas peças para quem se interessar e quiser. Eu faço e vendo no Mercado Livre. Então eu vou mostrar aqui de perto para vocês a primeira peça que eu fabriquei. E essas aqui que estão nas minhas guitarras são de madeira maciça. Esse aqui é o primeiro protótipo que eu fiz, eu diria que é um aglomerado bem antigo. Coloquei essa parte no meio para ficar mais firme. E parafusei aqui por cima e aqui eu fiz os furos para parafusar na parede. Esse é o protótipo. Ele funciona, posso botar qualquer instrumento aqui que ele funcione. Aqui ele está meio de qualquer jeito. Ele está aqui na parede até hoje. E as minhas guitarras. Depois que eu fiz aquele eu fiz esse de madeira maciça. Mesmo esquema. Parafusei lá por cima. E aqui na parede só dois parafusos. Super resistente. Esse aqui é o segurador no cedrinho. A madeira que eu utilizei. E aqui eu faço um corte. Quadrado mesmo. Não tem problema nenhum. Como ficou firme. Esse aqui ficou super firme. Esse aqui eu já não fiz com o apoio central. Ele está direto lá em cima com cola. Então eu vou colocar cola e parafusei lá por cima. Por cima. O outro também. São idênticos. Corte quadrado aqui. Nunca deu problema. Esses são os de madeira maciça. E tem um modelo que eu fabriquei aqui. Que é de MDF. Esse eu já coloquei. Porque o MDF é um pouco mais. Não é tão firme como madeira maciça. Coloca aqui. Então eu coloquei o suporte no meio. Para ficar mais firme. Aqui não está filetado. Aqui está cru. A madeira. O MDF madeirado. Para fazer da trás. Para segurar o suporte. E aqui em cima. E aqui eu cortei com a serra-copa. Para ficar um pouco mais. Esqueci a palavra. Como é que diz. Mas fica mais um formato. Um instrumento aqui. Mas pode ser quadrado mesmo. O quadrado é mais feio. Assim fica muito mais bonito. E funciona super bem. Coloquei cola também. Para parafusar aqui. Esses dois parafusos. Não tem problema nenhum. O MDF não quebra. Não estoura. Aguenta firme. A guitarra. O contrabaixo. O violão. O que for. As guitarras. São três estratos que eu tenho. A Ibama é super estratos. E está aí. Faz anos já. Nesses modelos de. De madeira maciça. E esse aqui. Que é o protótipo. Que é aglomerado. Que é horrível. Esse material. Nem existe mais. Existe o MDF agora. Que é uma versão melhorada. Mas que é tão ruim quanto. E esse aqui durou muito. Eu vou tirar ele daqui. Porque eu não uso mais. E vou colocar outro aqui. Na lateral. Dessas letras. E eu vou começar a comercializar. Tanto. De MDF. Esse é um madeirado. Pode ser branco. Pode ser preto. Pode ser qualquer cor. Vou colocar a venda no Mercado Livre. Então quem se interessar. Vou fazer cru mesmo. Aqui nas laterais. Porque senão fica muito caro. E de preferência. Vou fazer tanto de MDF. Como madeira maciça. Quanto é esses. Quem se interessar. Comente aí. Eu acho muito mais bonito. Esses de madeira maciça. Eu acho que fica. Uma coisa mais rústica. Dá para fazer. Cantar rodondado. Dá para fazer. Eu prefiro assim. É só para ficar guitarra. Não tem necessidade de ser bonito. Tem que funcionar. Então é isso aí pessoal. Se vocês quiserem. Encomendar uma peça dessa. Para colocar a guitarra de vocês. Ou contrabaixo. Comentem aqui. Eu vou começar a fabricar no Mercado Livre. E depois eu coloco. Na descrição do vídeo. O link. Para quem quiser comprar. Essas peças. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Para receber notificações. De novos vídeos. Que entrarem no ar. Bons sons. Para todos. Até a próxima. E aí